Oi meninas, tudo bem com vocês? Olha só, vim mostrar pra vocês aqui esses pedaços de TNT Eu ganhei um montão de TNT, eu já doei quem queria Aí sobrou esse daqui, só que a gente tem que montar eles tudinho Vou mostrar aqui um pra vocês que eu já fiz tapete com ele Tem que cortar certinho, né? Tem que cortar ele certinho E vou mostrar pra vocês, meninas Olha gente, muitas meninas ficam me fazendo perguntas Olha lá, esse aqui, cortei O TNT que eu ganhei, ele vem todo assim, ó Aí eu tenho que montar pedaço por pedaço Aí o que que acontece, menina? Olha, eu vou mostrar pra vocês Olha lá, passei o viés, olha lá, como eu tinha falado pra vocês Ele fica durinho, tá? Ele fica durinho, fica muito bom Aí vocês podem aproveitar e fazer seu tapete aí pra vocês Olha lá, como eu falei pra vocês Tá? Olha lá, botei o viés Eu ia botar um flufluzinho, que eu adoro um flufluzinho Mas aí eu não coloquei Então gente, faz o de vocês aí, tá? Ele fica bem pesadinho Aí olha só De repente você também tem esse retalho aí em casa, ó Vocês sabem o que que é esse retalho? Esse retalho aqui, gente Eu sempre tô explicando pra ele Que é que aquelas bermudas cotam lá Então eu tenho esse pedaço aqui guardado O que que eu vou fazer, ó Eu vou cortar ele Olha lá Gente, dois dedos, tá? Dois dedos E vou mostrar pra vocês, gente Que todo tipo de tecido, gente A gente dá pra fazer Dá pra fazer com malha A malha dá pra fazer, gente Aquele tapete que eu sempre faço De quadradinho aí Que as meninas sempre tão ensinando É igual a Alice Alice, meu esposo, que ela tá fazendo Que ela aproveita, tá? Então, a gente tem que aproveitar Principalmente na situação que a gente tá passando, gente A gente tem que aproveitar Qualquer tipo de retalho que apareça na nossa frente Você guarda ele ali E depois você sai pesquisando É igual eu Gente, eu tinha um retalho aí Que eu não sabia Pra que eu precisava desse retalho Hoje em dia, gente Esse retalho me ajudou a fazer muita máscara Tá? Me ajudou a fazer muita máscara Porque ele estica E os meus clientes Queriam tudo com essa malha Quando vim encomendar Falava assim Sheila, você tem como fazer pra mim daquele jeito? Eu fazia Então, você guarda o material Uma hora ele vai servir Tá? Vou lá Vamos lá, gente Só vou dar uma ideia pra vocês Se você quiser, pode passar o viés Tá? Mas aí eu não vou passar o viés do meu Tá? Só você fazer direitinho Ó lá Gente, pra fazer na base É muito simples, gente Ó lá Eu prefiro fazer na base Demora? Demora Mas eu prefiro fazer assim Ó lá Porque gasta menos linha É econômico Porque a linha está muito rara Como é que ele vai ficando? Isso aqui eu guardo tudinho Porque tem hora que quando Você não tem ideia Você fala assim Uma hora vai aparecer uma ideia Ó lá Começou, tem que terminar Pra ele não ficar A todo Com falha Aí eu vou dar uma adiantada Vou mostrar pra vocês Como é que ele vai ficar Tá? Aí Vou mostrar pra vocês Como é que ele vai ficar Voltei Que eu terminei Ó lá Ele Faltou pouco Eu tive que jogar um preto Tá? Então esse tapete aqui Gente, eu tô perdendo Minhas fitas métricas Eu não sei Essa aqui eu tinha perdido Mas achei Ó lá Esse aqui ó Ficou com 49 49, tá? De tamanho Por Por 40, tá? Ó lá Aproveitei Aquela malha Fiz a ontinha Que dá pra aproveitar Bastante, tá? Então Deu pra me fazer Isso aqui, ó Tá? Ó lá Aí Isso aqui, ó Viu? Tava guardado Deu pra me fazer Isso aqui Isso aqui pra mim, gente Serve assim Pra fazer um tapetinho De porta A Alice uma vez Fez um vídeo Mostrando aí Como é que ela Vende o tapete Dependendo do preço O tamanho Vai muito de tamanho Vamos dizer Esse menorzinho aqui De repente Dá pra vender Mais baratinho Se você aumentar ele Você vende mais caro Um pouquinho Então vai dependendo Muito Do tamanho Do seu tapete Vamos dizer Que isso aqui Eu peço Que Não dá nem Pra calcular Vamos dizer 10 reais Não sei Aí você tem que ver Entendeu? Sempre eu falo Gente, dependendo Do lugar de vocês Onde vocês moram Tem que ter O valor Pra vocês de venda Entendeu? Então, gente Aqui, vamos dizer Aqui eu posso Vamos dizer Que eu posso vender Ele a 10 Na sua cidade Você pode vender A 15 Esse aqui também De repente Eu posso vender Por menos Isso aí, gente Vai dependendo De cada lugar Que você mora Eu moro Na região Nós Cada menina Que trabalha Com artesanato Dependendo da tua região Gente, o trabalho O material Tá caro Gente, tá muito caro Eu fiquei assustada Com o preço Das linhas De fazer crochê Então, gente Isso vai dependendo Muito da tua região Tá? Muitas vezes Me perguntam O preço Gente, isso vai dependendo Muito onde você mora Se você compra o retalho Você tem que somar O retalho A linha Que você gastou Tua mão de obra Também Também não vão vender Muito caro Porque na situação Que a gente está Você não vai conseguir Caro Deixar tudo encalhado Então, tipo assim Chegou uma pessoa Tá com o dinheiro na mão Porra, esse dinheiro aí Vai me ajudar Vai lá e vende Tá? Mas se você não Quiser deixar encalhado Encalhado aí Pra querer ver Não, não vou desvalorizar A gente não devemos Desvalorizar o nosso trabalho Porque isso aqui, gente Dá muito trabalho Pra fazer Cortar Costurar Aí tem cliente Que acha que é só Botou na máquina Ele vai sair do outro lado Ele pronto Não, gente Tudo tem que ter uma técnica Você tem que parar Pensar Largar tudo As suas coisas Dentro de casa Ir pra poder Você fazer Teu artesanato Então, vocês tem que Prestar atenção Muito nisso É igual culinária Você que faz coisas Pra vender também As pessoas Que é barato Gente, tá tudo Mais caro Então, vamos valorizar Nosso artesanato Também não vamos vender Um preço aí Bem baixo Tá? Se você ganhou Material Igual eu Graças a Deus Que eu ganhei Que eu posso vender O preço Poxa, eu ganhei Mas tô gastando nisso Tô gastando aquilo Tá bom? A linha Esse aqui tá caro Vou mostrar pra vocês Aí no vídeo anterior Agulha tá cara Quebra muito Óleo pra botar na máquina Tá caro Tudo tá caro, gente Então é isso, menina Olha só Aproveita o retalho de vocês Tá? Esses daqui são Os meus tapetinhos Que eu tô fazendo Chega aqui O cliente que faz O jogo de banheiro Ah, tem que ser igual Outro dia Eu fiz uma cliente aqui Que criou um jogo de banheiro Levou um jogo de banheiro Ainda levou um tapetinho de porta Que eu tinha feito Eu não tinha nem tirado foto Ah, eu vou levar Levou Já foi uma compra Me pagou na hora Aí eu ia vender Ele valia um preço Como ela tava Pagando na hora Eu fiz um descontinho Pra ela Já tive o meu dinheiro Então é isso, meninas Então vamos valorar A nossa artesanata Aproveita o que vocês têm aí E vamos fazer Os nossos tapetes Lindos e maravilhosos Tá bom, gente? Ó, se inscreva aí Vou deixar o link Do meu canal Shelly Dutra Nos comentários Quem quiser ir lá Conhecer meus trabalhos Tá? Shelly vai agradecer muito E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo